Solidão Como é bela Meu ranchinho tá completo Agora não falta nada Tenho tudo que eu já tinha E o amor da mulher amada Todo dia acordo cedo E rezo uma ave maria Saio feliz pro terreiro No meu serviço campeiro Depois de um dia inteiro Tô de volta à moradia Meu ranchinho tá completo Eu estou muito feliz Agora no mês de novembro Vai nascer o meu bacuri Quando é noite de lua Chamo ela pra cantiga Afino minha viola Arvo a rede lá fora Penso nos tempos de outrora E agradeço a minha vida Meu ranchinho tá completo Tenho tudo que preciso Tenho uma família linda Aqui é meu paraíso